Sabe do que eu lembrei? A Riley ainda não almoçou, lembram? Eu, ah, vi uma pizzaria aqui na rua. Por que a gente não vai lá? Pizza é uma ótima... Pizza! Eu tô muito bom! Que parada é essa? Quem coloca brócolis na pizza? Não, pera, já deu. Mas que beleza, São Francisco! Zoaram a pizza? Não basta o abacaxi? Agora é isso!